Deus pode fazer milagres Me conhece Só Deus pode fazer milagres Só Deus pode viver Só Deus pode fazer milagres Só Deus pode fazer milagres Só Deus pode chegar Deus pode viver em suas mãos O poder e a autoridade Vem até a sua mente, Deus Amém 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 Eu tenho que estar acontecendo aquela missão que você sempre se aborçou Hoje nós vai cantar a sua história Aleluia Só tem que ver O poder e a sua alma 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 Ok. Vê-te. Ó. Vá-te. Solta a voz. Com certeza, você, 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 você. Só que você, você. Vá-te. Vá-te. Amém. Se você ainda não sente, comece a adorar o que ele está ali, aleluia, se você soubesse o que Deus quer fazer com a sua vida, você apresenta o mundo, comece a adorar o que ele está ali, aleluia, aleluia, aleluia. Se você ainda não sente, comece a adorar o que ele está ali, aleluia, 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 aleluia.